Dos versos 1 a 8, o capítulo 6 apresenta a visão dos quatro carros. Esta é a oitava e última visão do livro. Não temos informações detalhadas quanto ao significado da visão, mas podemos perceber que trata da soberania de Deus sobre todos os demais poderes. Esta soberania fica claramente demonstrada à medida que o mal é derrotado por Deus. Amigos, na Bíblia, a terra do norte mencionada aqui no verso 8 representa a fonte de dificuldade para o povo de Deus. Assim, se o Espírito encontrou repouso no norte, como diz o texto, isso indica que os opositores de Deus haviam sido totalmente derrotados. Isso mostra, mais uma vez, o poder e a soberania do Nosso Senhor. Dos versos 9 a 15, a coroação de Josué prefigura o templo e o reino do Messias, o renovo. Preste atenção a uma palavrinha do verso 15. Isto sucederá se diligentemente ouvires a voz do Senhor, vosso Deus. Os judeus poderiam ter formado o núcleo da casa espiritual de Deus. No entanto, as promessas feitas a eles eram condicionais. E como eles falharam, perderam todos os privilégios que Deus lhes havia prometido. Mas a boa nova é esta. A despeito da falha humana, os propósitos da vontade de Deus avançarão, avançarão continuamente e serão realizados por meio daqueles que, em cada nação, constituem a sua casa espiritual hoje. Amigo, amiga, façamos a vontade de Deus com diligência, com empenho e deixemos os resultados com Ele. Um dia de bênçãos para você e sua família, hoje. Um dia de bênçãos para você e sua família, hoje.